Olá pessoal, Antônio Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, já que é domingo, nós vamos falar sobre cultura e eu escolhi um tema muito interessante que é a política, a história recente do Brasil, o avanço dos militares ao poder nos anos 60, tudo isso contado num livro fantástico, num livro fabuloso, acho que essa é a palavra que melhor define o livro O Último Dia da Inocência, escrito pelo jornalista Ednei Silvestre, que por muitos anos foi correspondente da Rede Globo e fez matérias importantes para a emissora de televisão brasileira. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Vamos ao nosso vídeo de hoje, portanto, O Último Dia da Inocência, é o livro do Ednei Silvestre. Nós vamos relatar aqui, não é uma resenha, é preciso que fique claro, não é uma crítica, que é apenas um relato de quem gosta de ler e de quem, claro, usa este canal também para incentivar a boa leitura e a boa cultura. O livro fala sobre a história de um jovem jornalista, ele está iniciando, na verdade ele é datilógrafo de um cartório de notas e está querendo iniciar a sua atividade como jornalista. Ele é indicado para fazer uma reportagem sobre a morte de uma mulher que foi encontrada numa das zonas de meretrício do Rio de Janeiro e ele, na época, muito empolgado com tudo aquilo, com toda aquela novidade da sua vida, vai até o IML e de repente descobre que pode haver uma história melhor. Um outro cadáver, o cadáver de um homem louro, de um homem alto, com três tiros no peito, pode gerar uma história muito melhor porque ninguém sabe de quem se trata aquele homem. e ele chegou ali também como indigente, muito embora as suas feições nórdicas, ele tem todo o espírito daquelas pessoas que vêm dos países europeus, dos países nórdicos. E aí ele recebe o incentivo de um personagem misterioso, chamado, o que se diz, chamado Antônio Amarantes, que o incentiva, inclusive, a pesquisar essa história, a história do cadáver no IML, a história do cadáver nórdico no IML. Então, a partir daí que você é apresentado a uma trama impactante, porque ao buscar o endereço onde esse jovem assassinado supostamente morava, ele é dopado e colocado num apartamento, numa das regiões nobres do Rio de Janeiro, em frente ao mar, ele consegue escapar, mas identifica que havia uma outra mulher vitimada, talvez pelo mesmo esquema, mas que ele agora passa a ser o principal suspeito, porque era a única pessoa que estava no apartamento, embora dopado, ninguém iria saber disso, com a mulher que aparece morta. Ele passa a fugir das autoridades, mas também a buscar uma explicação para todo aquele mistério. E tudo isso, é importante ressaltar, se desenrola num único dia, que é o dia do comício de João Goulart, o comício pelas reformas. Foi no dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, na central do Brasil, onde o Jango reuniu todas as raposas políticas, todos os grupos que apoiavam o seu governo, que, aliás, são os mesmos desde sempre, que apoiam qualquer governo, apesar do aspecto comunista, do aspecto socialista. Uma mistura de comunismo com o socialismo que havia naquele governo, e também com o capitalismo disfarçado que havia naquele governo do Jango. É o dia do comício na central do Brasil. E a história se passa toda num único dia, evidentemente, que a partir das memórias do narrador, que é o jovem jornalista, e também dos personagens que interagem com ele, nós vamos tendo conhecimento do que realmente aconteceu em momentos anteriores para poder chegar naquele momento da história. Inclusive, nos apresenta, o autor, fatos importantes, relevantes da história do Brasil, como o suicídio do Getúlio Vargas, a revolta de Jacareacanga, que quis impedir a posse de Juscelino Kubitschek. O próprio governo do Juscelino, com os seus 50 anos em 5. O governo desastroso de Jânio Quadros, de apenas 8 meses, que desagou na renúncia e, finalmente, na posse do Jango, com muita dificuldade, porque havia setores da sociedade brasileira, da política brasileira, que não queriam que ele tomasse posse. Mas, enfim, ele tomou posse, assumiu o governo e deu na que deu. Terminou na ditadura militar. Muita gente diz que não é ditadura, diz que não foi um golpe, mas ali houve uma reestruturação institucional, ali houve um impacto dentro das instituições, o cancelamento das eleições, portanto, foi um golpe. Tem toda a característica de ter sido um golpe. Bom, o nosso narrador, personagem, ele também é apresentado a uma série de fatos que dizem respeito aos bastidores da vida noturna do Rio de Janeiro, quando o Rio ainda era capital federal, da reação da elite, quando houve a transferência para Brasília, que foi a cidade recém-construída pelo Juscelino Kubitschek. E ali mesmo você tem a observação de que existe uma organização política, uma associação de interesses empresariais, por trás de toda aquela movimentação que acontece nesse livro do Ednei Silvestre, O Último Dia da Inocência, que, aliás, é um mestre na narrativa de mistério. Eu não diria que ele substitui o Rubem Fonseca, mas certamente ele traz uma renovação muito grande a narrativa de mistério aqui no Brasil. Claro que ele envolve toda a sua criatividade com os fatos históricos para gerar também, e principalmente, conhecimento aos leitores. Através da ficção, você instiga o leitor a conhecer a história do Brasil em diversos momentos. Os seus outros livros também abordam a mesma temática de mistério com política. Portanto, eu não vou dar aqui o final do livro, digo apenas que ele gira em torno desses três episódios, não é? O Jovem Jornalista, o personagem misterioso e uma trama impactante que envolve uma associação de interesses empresariais numa organização misteriosa que reúne também políticos, capitalistas, elementos do estrangeiro que querem dominar a política brasileira. Tudo tem a ver com o comício da Central do Brasil, com o comício do Jango, e é extremamente importante que você lê esse livro inteiro, não é que não salte nenhuma página. Eu conheço gente que começa a ler aí, vai se desinteressando, avança um pouco, porque você vai ter uma surpresa muito grande, e a principal surpresa é que se trata de boa literatura. Portanto, essa é a nossa recomendação de hoje aqui para o nosso domingo cultural, e espero que você tenha uma boa leitura com o último dia da inocência. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.